9 de maio, sábado, estamos aqui na Prefeitura Municipal de Ouro Preto para mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município. Passo a palavra à Secretária de Junta de Saúde, Flávia Elias. Bom dia a todos. Até o momento nós estamos com 103 casos notificados, 98 casos descartados ou excluídos e 5 casos em investigação. Pedimos a todos que usem máscara e que continuemos no isolamento social àqueles que podem ficar em casa. O Comitê de Crise de Lavras Novas, um dos nossos distritos, fez um vídeo alertando sobre isso. Parabéns a eles e vamos todos usar máscara. O uso de máscara, além de obrigatório, é indispensável no combate ao vírus. O recomendado é fique em casa. Mas, se precisar sair, use máscara. Evite aglomerações e não saia de casa sem necessidade. Ela é a melhor forma de se proteger e a quem você ama. Comitê de Crise, Mesa Administrativa, Associação de Moradores de Lavras Novas. Comitê de Crise, Mesa Administrativa, Associação de Moradores de Lavras Novas. Legenda Adriana Zanotto